Oi pessoal, vocês mandam muitos comentários para o Endopla com Consulta, a gente adora, mandem mesmo, mandem perguntas, mandem questões, sugestões, o que vocês quiserem, críticas, podem comentar o que vocês quiserem, tá? É muito tranquilo, a gente gosta muito de ver o feedback de vocês. Mas tem alguns comentários que são, no mínimo, peculiares, né? E é nesse clima que eu resolvi trazer, portanto, alguns desses comentários para mostrar para vocês. Espero que vocês gostem. Mas já que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixe seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Ferrias, do canal que aparecem no card final, mas é embaixo também, já na descrição. Ah, e se você puder, apoie a gente, o nosso canal, tanto pelo PicPay ou pelo Catarse, tá? Nós temos formas de apadrinhamento, a mais simples é a partir de R$5,00 e aí você já faz parte do nosso grupo de WhatsApp, já vai concorrer a livros que nós sorteamos entre os apoiadores e também fazer parte, portanto, da rede do Indupla com Consul. Bom, vamos lá, então. Vou começar a ler os comentários. O primeiro comentário que eu vou ler é o do José Lucas Ramos. Ele comentou no vídeo de Carreira em RI, Organizações Internacionais. Ele mandou o seguinte, Você parece o Tom Hardy ou estou louco? Eu acho que sim. Eu acho que somos separados ao nascer, de tão semelhantes que somos. Inclusive, vocês estão podendo colocar aí na tela, ó. Eu aqui e o Tom Hardy do lado. Iguales. Quase idênticos. Então, José Lucas, muito bem percebido. No vídeo Como Fazer um Projeto TCC, a tiazinha mandou o seguinte comentário, Pepe, salve pra você. E eu imagino, na verdade eu não tenho dúvida de que ela está se referindo ao nosso querido Pepe Mujica, um dos quatro gatos comunistas. Então, Pepe Mujica está mandando um salve pra você também, tiazinha. No vídeo Conceitos de RI e Sistema Internacional, a Jéssica Sá mandou o seguinte comentário, Jéssica. E eu, Lucas Leite, respondo, Lucas. No vídeo da ZELEC, a maior zona de livre comércio do mundo será na África, o Afonso Loureiro mandou o seguinte comentário, Você tem jeito. Que tipo de jeito você está falando? Não está claro pra mim. É esse jeito meio efeminado que às vezes eu posso ter? Ou não? Ou é jeito? Ou é um jeito muito bom de me expressar? Eu tenho jeito pra ser youtuber? Ou todos eles juntos? De qualquer forma, obrigado. Adorei. No vídeo, quem foi pior, Bolsonaro ou Trump, o Jorge Nunes, gastou o seu tempo pra comentar o seguinte, Parabéns, teu objetivo de vomitar no YouTube foi alcançado com extremo sucesso. Muito obrigado pela visualização e obrigado pelo comentário que gera engajamento. A gente fica muito feliz com o seu feedback. Da mesma forma que no vídeo do Invasão do Capitólio nos Estados Unidos, até onde chegará a extrema-direita, o Jackson Garcia mandou, ele tinha que lacrar pelo menos um pouquinho, deslike. Ô gente, tirou o like. Mas pelo menos não deixou de se inscrever, né? Eu vou lacrar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Vocês gostam de falar que tudo é lacração, mas está tudo bem. A Band News, a CNN, a Globo News, falou a mesma coisa, mas aqui é lacração. Tá bom. No vídeo, tudo sobre o sistema eleitoral americano, o Luiz Zeredo mandou o seguinte. Ou seja, democratas são esquerdopatas, são preguiçosos pra CRL. Que bom. Hashtag Trump 2020. Não rolou, quem sabe, nas próximas eleições. Não sei se eles são preguiçosos, afinal eles venceram as eleições, né? Teve um trabalhinho aí. E esquerdopata, Partido Democrata Americano, de esquerda, rapaz, tem uma bibliografia boa. Ou qualquer básica que você procure que vai te mostrar que não. Essas divisões esquerda e direita nos Estados Unidos são um pouco mais complicadas do que parecem. Mas longe de ser de esquerda, Partido Democrata, não rolou. E CRL, eu não sei o que é, o que? Comunidade do Recalque Liberal? É algo assim? Não sei. Na nossa live sobre Lady Gaga, que foi sensacional, ai, eu amei. Espero muito que a gente faça outras. O Riquinho 1 mandou o seguinte. Aclamada! É isso. Esse é o tweet. Concordem tudo. No vídeo Nacionalismo Século XXI com a querida Tatiana Vargas Maia, o Duduzão comentou o seguinte. Hashtag Tatiana para presidente. Eu voto. É só ela se candidatar que já tem meu apoio. Bora, Tati? Já era. No vídeo Teoria Realista das Relações Internacionais, o Claudio Vitorino mandou o seguinte comentário. Inclusive, concordo com uma parte. Muito bom, mas... Por favor, como estão explanando, devem ser mais comedidos ao falar. Falam rápido e constante. É verdade, a gente fala um pouquinho rápido mesmo. Falem mais pausadamente, para que o entendimento seja claro e real. Estou sendo realista. Tem tudo a ver com o vídeo no qual ele estava comentando, né? Usem um ambiente limpo. Hum... É... Som New Age. Editor, bota a Enia para tocar aí. Três segundinhos. Para deixar ele feliz. E tirem esse gato do vídeo. Ah, aí você me perdeu. Aí não vai rolar. Não consigo te ajudar, não. Porque, ó... Se não, parece que o célebro... Está escrito assim. Pensante da dupla é o gato. Pode ser. A gente não tem problema nenhum. Os quatro gatos comunistas são, de fato, inteligentíssimos, poderosíssimos e mandam na casa. Não vai rolar. E um dos melhores comentários de todo o canal é no vídeo Política Brasileira em Tempos de Pandemia, em que o Alguém mandou o seguinte. Só estou aqui por causa da escola. Alguém. Quem nunca. Não é mesmo? Espero que você tenha ganhado o certificado, nota, seus pontos, e tenha conseguido o que você queria. E que a escola tenha ficado satisfeita. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Hoje eu quis só brincar um pouquinho com alguns desses comentários. A gente tem nada contra ninguém. Inclusive, a gente tem até amigos que são, de certas formas e tal, apoiam o certo presidente. Mas, continuem comentando aqui no canal, continuem mandando suas sugestões, as suas críticas. A gente fica muito feliz com o feedback de vocês. Tá certo? Obrigado pra vocês que ficaram até aqui. E não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like, deixem os seus comentários e sigam a gente nas redes sociais. Tanto as minhas, quanto as da Fê e as do canal que aparecem aqui embaixo, na descrição, quanto daqui a pouquinho, no card final. Tá certo? Até mais. Tchau. São preguiçosos... Ai, gente, sai. O vizinho faz uma falação. Gente, vocês podem descer as compras e fazer tudo. Precisa sem gritar no corredor. Não é grande. Não vai sair no vídeo, não. Vamos torcer. Tchau. 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 Tchau.